O crime de Bolsonaro e Pazuello na crise das vacinas. Você passou aí, nos últimos dias, fora da órbita da Via Láctea. Não está sabendo que estados e municípios estão sem vacina. Inclusive, alguns deles usando a segunda dose da vacina para vacinar pela primeira vez cidadãos, justamente porque o governo federal foi absolutamente, não só incompetente na hora de adquirir uma vacina própria, mas sabotou a produção e aquisição de vacina por parte dos estados. Ainda bem, ainda bem que o Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo conseguiram desenvolver e produzir e distribuir vacina para que a vacinação já começasse. Porque se dependesse do governo federal, a compra e o processo de compra sequer teria começado como não começou para nenhuma outra vacina, tirando a Coronavac, já sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. Mas, antes de falar sobre esta prova do crime de Pazuello e Bolsonaro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar os bois, as cabeças de gado, Nelore, cabeças de gado, leiteiro, nervosas, fazendo o quê? Dando aquela macetada, dá um tiro de... esqueci o nome do fuzil. São três números. 762. Não é 762, é 762, é isso, 762. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não posso fazer uma piada xenófrica. Eu tiro de 762 aí, na inscrição e no sininho, e também você vai dar o like aí, e vai também contribuir com o MBL, nossa formação de lideranças, produção de memes, militância política, Tascali Paulo Bolsonaro, é aí que não contribua no MBL, sempre 100% voluntário, zero de dinheiro público, diferente de alguns, que não tem a mesma independência que nós temos. Muito bem. O Instituto Butantan, o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, mostrou, mostrou, três ofícios que foram absolutamente ignorados pelo Ministério da Saúde em 2020, oferecendo doses da vacina, contra a Covid-19, para o governo federal. Foram enviados em julho, agosto e outubro do ano passado, oferecendo para entrega, ainda em 2020, de 60 milhões de doses da Coronavac, e de outras 100 milhões para 2021. É basicamente vacinar todo mundo que está no grupo de risco, e mais ainda, chegar em uma população mais jovem, 160 milhões de doses. Depois disso, o Instituto ainda mandou outro comunicado, em dezembro e em fevereiro, e o Ministério não deu resposta nenhuma. Enquanto, e justamente, nesse mesmo período de tempo, em 2020, julho, julho de 2020, julho de 2020, esse é o tempo, do senhor lá, que é o especialista em logística, o Pazuello, que acho que não é mais especialista em logística, que era igual o Decotele, era a falsificação do currículo, parece que viu um negócio assim. Depois o editor vê aí se é verdade ou se não é verdade, o editor aí é igual o Toffoli, é o editor da verdade, está aí para editar a verdade. Desculpa, Toffoli, Supremo Tribunal Federal, declaro que esse vídeo não tem nenhuma ofensa nenhuma. Mas vamos continuando. Esse é o tipo de trecho de vídeo que os bolsonaristas recortam para mandar o supermômen prender. Eu só fiz uma piada, só com o nosso querido Dias Toffoli. Mas então, o nosso especialista em logística, ou não, Pazuello, em julho de 2020, já estava sabendo, julho de 2020, foi mais ou menos o mesmo período do que Jair Bolsonaro disse, vocês lembram muito bem, que já era uma decisão tomada. Não adquirir a vacina chinesa, porque ele, do alto da sua formação científica, não considerava segura a vacina chinesa para ser aplicada na população. A China, nós não compraremos, é decisão ria. Eu não acredito que ela permita segurança suficiente para a população para a sua vida. Ele, que é um sujeito que entende tanto de saúde que come pão com leite condensado, é uma dieta equilibrada, saudável, de não, não considerou segura e já vaticinava. Olha, veja só, que verbo bonito. Vaticinava. Que não iria adquirir a vacina. E, em hipótese nenhuma, que não é seguro, não sei o que, é negócio, é cloroquina. E, aliás, recentemente, se vocês não viram, estavam desatentos, o Supremo Tribunal Federal enviou notícia crime à Procuradoria Geral da República em razão da defesa e da, basicamente, o Bolsonaro não é médico, ele não pode receitar nada, mas ele receitou publicamente várias vezes no cargo de presidente da República, o que torna o crime mais grave ainda, cloroquina. Então, já está com a PGR isso e o Supremo já mandou o recado, já, ó, PGR, põe esse negócio pra andar aí que é um negócio sério. E o Bolsonaro, nessa época, dizia que não ia adquirir coisa nenhuma. e justamente no momento em que o governo teve a oportunidade de adquirir, ainda em 2020, 60 milhões de doses. 60 milhões de doses. 60 milhões de doses. O suficiente pra vacinar todo mundo que está em grupo de risco e tem comorbidade, todos os idosos, mais as ou 100 milhões. 100 milhões. A gente poderia voltar com a economia a carga mil por cento no primeiro semestre deste ano de 2021, se o governo tivesse adquirido e preparado uma campanha nacional de imunização. não preparou. Não só não preparou, como nesta semana, nesta semana em que eles falam, o Ministério da Saúde mandou um ofício pro Palácio do Planalto pedindo orientação sobre a aquisição de vacina, pedindo ajuda pra aquisição de vacina. Esperando uma resposta até sexta-feira, dia 26, pra saber como proceder diante dos impasses nas negociações com a Pfizer. Ou seja, o governo federal até agora, veja só, nós estamos em 2021, fevereiro, já tá chegando março, e o governo tá fazendo o quê? O Ministro da Saúde tá perguntando pro Palácio do Planalto o que ele precisa fazer pra solucionar um impasse pra começar o processo de compra de vacina. Meu amigo, é se esforçar muito. Assim, você realmente, olha, eu sou uma nulidade completa em relação à saúde. Principalmente, se negligência com a própria saúde fosse crime, eu teria pego prisão perpétua já. Eu ainda aposto com os senhores que não chegam aos 30 anos de idade, então vocês já estão vendo meus últimos momentos aqui, mas mesmo assim, eu tenho certeza absoluta que se eu fosse Ministro da Saúde e me esforçasse muito, mas muito, se eu fosse o Ministro da Saúde, assim, eu pessoalmente, se eu fosse psicopata e falasse, não, vou pegar o Ministério da Saúde na pandemia e vou me esforçar o máximo pra maior número de pessoas morrerem. Com certeza absoluta que se eu fizesse esse esforço, eu não teria a capacidade de chegar em 2021, indo pro terceiro mês do ano de 2021, pedindo ajuda pro Palácio do Planalto sobre como resolver o impasse da negociação pra começar a compra de uma vacina. Os substantivos e adjetivos que me ocorrem agora não podem ser verbalizados sob pena de eu ferir o decoro parlamentar de morte. Apenas isso que eu vou dizer para os senhores. que fique registrada essa conduta criminosa do Ministro da Saúde e do Presidente da República. Que sempre é bom lembrar que isso, absolutamente dentro da legalidade do decoro parlamentar, é vagabundo, corrupto e quadrilhante. Um abraço. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti